Bom sucesso! Último capítulo Alberto prepara o seu último adeus Minha presença de vocês aqui hoje quer dizer que apesar de eu ter sido grosseiro mal-humorado muitas vezes eu toquei o coração de vocês E Diogo, que todos acreditavam ter morrido está de volta Não tenho mais nada que me der Eu posso até cair Mas eu levo os bravos não ter que durar Conheco! Hoje, último capítulo de Bom sucesso E segunda estreia A nova novela das sete Salve-se quem...